Bom dia, a Presidenta da República Dilma Rousseff se reúne logo mais às nove e meia da manhã com o Vice-Presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Às onze e meia da manhã ela vai receber os líderes da base aliada do governo no Senado Federal aqui no Palácio do Planalto. Às três horas da tarde ela participa da cerimônia de assinatura dos termos de compromisso do programa Água para Todos, com os municípios do semiárido brasileiro em situação de emergência devido à seca. Serão ao todo cerca de 135 milhões de reais para beneficiar aproximadamente 40 mil famílias inscritas no Cadastro Social Único do Governo Federal. Os recursos federais devem ser empregados na construção de cisternas, sistemas coletivos de abastecimento e pequenas barragens. Para mais informações sobre o programa Água para Todos, acesse o site do Ministério da Integração Nacional. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 Daniela Almeida, direto do Planalto.